Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. O tema de hoje, relações métricas em um triângulo retângulo. Sem muita enrolação, as relações métricas em um triângulo retângulo, como o próprio nome diz, só em um triângulo retângulo. Só que é o seguinte, nesse triângulo retângulo, pega uma altura saindo do ângulo de 90 graus. Formando outra altura. Então, as relações métricas valem para esse formato aqui. Certo? Então, são quatro fórmulas. Vocês vão acostumando com fórmula, né? Vai usar muito, usa muito em física. Provavelmente vocês já estão estudando. Minha dica é a seguinte. Como é fórmula e tem o triângulo, eu, quando estava aprendendo, eu colocava esse triângulo e essas fórmulas do lado. Ia fazendo exercício. Certo? Então, não tem segredo. É só substituir. Porque todas essas letras aqui vão virar números. Certo? Esse H aqui vai ser essa altura que sai do ângulo de 90. Certo? Esse C e esse B são os catetos desse triângulo retângulo grande. Esse A é a hipotenusa do triângulo retângulo grande. M e N. Certo? Aqui nas fórmulas. Vai ser A vezes H, que é esse vezes esse, é igual a B vezes C. Acho que não tem muito segredo. A vezes H está na mesma direção. B vezes C. Certo? Agora aqui. B ao quadrado é igual a A vezes N. Eu, para guardar, eu fiz o seguinte. Ele está na mesma linha. O B e o N estão aqui na mesma linha. Certo? Então, B ao quadrado é igual a N. Então, sempre um cateto aqui, ele vai fazer a continha, sempre na mesma direção. O que ajuda aqui o C também. C ao quadrado é igual a M. Ó, o C e o M estão na mesma direção. Então, ó, C ao quadrado é igual a M. Está tudo na mesma. E H ao quadrado é M vezes N. Então, esse aqui é o quadrado, e esse vezes esse. Certo? Mas, eu ainda prefiro colocar as formulinhas do lado quando eu faço exercício desse tipo. Certo? Essas fórmulas saíram da semelhança de triângulos. Estão usando semelhança de triângulos, que esses três triângulos são semelhantes. E o Teorema de Pitágoras encontra essas três. Desculpa, quatro fórmulas, não são três. Então, exercício 1. O triângulo ABC calcule. E tem A. A medida da hipotenusa BC. BC é isso aqui, ó. Certo? Esse tamanho grande. E as medidas de XYZ indicadas na figura. Então, esse, esse e esse. Vamos fazer o item A. Então, a hipotenusa BC. Esse valor aqui, eu vou chamar de A. Certo? Sempre a letra aqui, minúscula, ela é o oposto da maiúscula. Então, o vértice, ó. A maiúsculo. O lado oposto, ele é A minúsculo. Então, a hipotenusa BC, é só fazer um Teorema de Pitágoras. Certo? A hipotenusa ao quadrado, que é o A ao quadrado, é igual a 15 ao quadrado, mais 20 ao quadrado. Teorema de Pitágoras, que já estudamos bastante esse ano. Então, ó. 15 ao quadrado é 15 vezes 15, e 20 ao quadrado é 20 vezes 20. Então, 15 vezes 15 dá 225. 20 vezes 20 dá 400. Só somar aqui, ó. Continho de mais. 225 mais 400. Dá 625. Isso aqui foi uma das primeiras raízes grandes que resolvemos aqui. Certo? Como aqui é A ao quadrado, ó. Extrai dos dois lados. A letra está ao quadrado, extrai a raiz dos dois lados. raiz quadrada de 625. Por tentativa, né, dá 25 vezes 25, dá 625. Corta esse dois com esse dois. Elimina a chave. Então, A é igual a 25. Certo? Então, só para reforçar, aqui deu 25, porque 25 vezes 25 dá 625. Então, encontramos o valor de A. Agora, o B, né, eu tenho que encontrar os valores de X, Y e Z. Quando encontramos algum valor, coloco a anotação na figura. Aqui eu vou colocar todas as fórmulas para a gente observar as fórmulas e ver qual que vai usar. Então, vou começar encontrando o valor de X. Ó, escrevi aqui na figura o M e N da formulinha, o C, o B e o H. Então, para achar o X. O X é o H. Vamos ver aqui na formulinha qual que tem H. É a fórmula 1 e a fórmula 4. Então, estamos entre essas duas. Certo? Agora, vamos ver qual que a gente vai pegar. Tem vezes que eu posso pegar duas que vai dar a mesma coisa. Mas vamos observar aqui. Eu tenho A? Tenho. Aqui não tem A. Analisando a fórmula 4. Eu tenho o M, o valor de M, que é o Y? Não tenho. Tenho o valor de N, que é o Z? Também não tem. Então, essa fórmula 4 aqui não adianta a gente pegar porque eu não tenho os valores que eu preciso, que é do M e do N. Então, eu vou pegar a fórmula 1 porque eu tenho todos os valores que eu preciso. Então, eu vou substituir. No lugar do A, coloco o 25 que a gente achou no item A. No lugar do B, é o 20, que está aqui do lado. No lugar do C, é o 15. Agora é só resolver as contas. 20 vezes 15 vai dar 300. Então, passa o 25 para o outro lado dividindo, X é igual 300 dividido por 25. Esse 25 que estava aqui veio aqui para baixo. 300 dividido por 25 dá 12. Então, achamos o valor de X já. Coloca sempre as fórmulas para a gente basear pela fórmula. O valor de X coloquei aqui, 12. Agora vamos achar o Y. O Y é o M. Tem duas fórmulas que eu preciso que tem o M. Eu posso usar A3 e A4. Certo? O Y é o M. Bom, continuo não podendo usar A4 porque eu não tenho o valor do Z. Nem então tem que usar a fórmula 3. C ao quadrado é igual A vezes M. Certo? Então aqui, C ao quadrado no lugar do C eu coloco 15. No lugar do A eu coloco 25. E o M que eu quero encontrar é o Y. Então eu coloco o Y no lugar dele. Só fazer as contas. 15 ao quadrado é 15 vezes 15 que dá 225. Aqui eu vou trocar de lado porque ficou combinado que a letra sempre fica do lado esquerdo. Então se eu mudar os dois ao mesmo tempo não precisa mudar o sinal. Fiz uma troca. Então aqui passo 25 dividindo vai dar Y igual 225 dividido por 25. Fazendo a conta dá 9. Então vamos lá. Só falta encontrar a letra Z. Colocar tudo que eu achei. O M é igual a 9 que é o Y. Então agora o Z. De novo eu posso usar duas fórmulas. Uma que tem o N que eu usei o N. Eu posso usar a 2 ou a 4. Agora eu posso usar a 4. Então vou pegar ela que sempre ficou entre a 1 a 4 a 3 a 4. Então agora eu vou pegar a 4. Certo? Eu também poderia pegar a 2. Dava certo também. em caso se vocês quiserem tentar fazer com a fórmula 2 para conferir. Então eu vou pegar a fórmula 4. H ao quadrado é igual M vezes N. O H é 12 que nós achamos. O M é 9 e o N é o Z que eu quero achar. 12 ao quadrado é 12 vezes 12 144. Vou fazer a troca aqui. Os dois ao mesmo tempo. Então 9Z é igual a 144. Passo 9 para o outro lado aqui embaixo. Então divisão. 144 dividido por 9 é 16. Então vou colocar aqui tudo o que nós achamos. Então o item B pediu x é igual a 12 y é igual a 9 e Z é igual a 16. Então a aula de hoje vai até aqui. Muito obrigado. Não esqueçam de fazer atividades e mandar para os tutores. Bons estudos e fiquem com Deus. Amém.